Aqui é o DCnet News, aquele que não é Marvete, mas é Monete. Acabou de confirmar o Todd Phillips que Joker 2 está seguindo adiante, né? Porque, gente, depois da grande bagunça que foi a... que está sendo a reconstrução da Warner, com o David Zaslav inclusive dizendo que tem preferência para o Henry Cavill ser o Superman de novo e com a possibilidade do Snyderverse voltar, né? Nós temos aí uma coisa que ele, o David Zaslav, estava doido e amou e quer mais que é filmes parecidos com o Joker e, portanto, dias atrás ele estava falando hoje nós temos aí a capa do roteiro liberado pelo próprio Todd Phillips porque provavelmente ele está, ó, top chef lá na Warner. Então é uma semana movimentadíssima com a Vandinha, que é a série da Netflix, apresentando aí do Tim Burton a imagem, todo mundo amando e uma série de coisas. Então, apesar de um monte de cancelamento, apesar de um monte de reestruturação, Raised by Wolves, que é uma série que eu amo, foi cancelada nessa terceira temporada, acabou na segunda agora, maravilhosa, estava evoluindo bem. O David Zaslav está cortando tudo, cortando tudo, doido para ele cancelar aquela Batman Knights aí que eu tenho falado e vocês têm seguido aqui muito fortemente no TikTok. E do que vai se tratar isso aqui eu não faço a menor ideia, mas eu confio que... Eu gosto do Joker, o filme lá, o filme isolado, eu acho um filme sério, um filme legal e carta branca como o Todd Phillips está tendo, pelo jeito ele vai conseguir fazer coisas ótimas. Fico no aguardo agora do que está acontecendo na Warner, todo dia uma notícia nova e em David Zaslav, eu confio por enquanto.